Música Uma estratégia de dar visibilidade às organizações das mulheres negras E as pautas das mulheres negras em relação às políticas públicas Mas também o chamado à sociedade de reflexão e crítica Sobre racismo, sobre sexismo, sobre lesmofobia, sobre transfobia Nós vamos também questionar nossa invisibilidade no poder público É inadmissível que não tenhamos mulheres negras nos espaços de decisões O poder legislativo e o poder executivo de uma vez por todas Precisa entender que empoderar a mulher negra é incluí-la É dizer que também fazemos parte dessa sociedade brasileira E que somos cidadãs de direito Música Música Já que no Brasil a gente tem a questão racial, a questão do genocídio dos jovens negros A questão do feminicídio negro Porque mesmo com 10 anos da lei Maria da Penha O feminicídio negro aumentou, a violência contra a mulher negra aumentou 54% E a violência contra a mulher branca diminuiu Que é muito pra gente glorificar e agradecer Mas a gente precisa ao mesmo tempo entender O porquê que a mulher negra continua morrendo O porquê que a mulher negra continua sofrendo O porquê que essa sociedade continua maltratando a mulher negra E desumanizando a gente Então convido a vocês a pensarem juntos com a gente Num planeta de verdade 50-50 Obrigada Música